Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, pudim de leite condensado feito na panela de pressão. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 ovos inteiros, uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite comum e uma colher de café rasa de amido de milho. E nós vamos usar para fazer a calda, meio copo de açúcar. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, o leite condensado, os ovos e uma colher de café de amido de milho. Agora nós vamos bater por 5 minutos, tá gente? 5 minutos mesmo, para ficar bem cremoso o nosso pudim. Agora nós vamos reservar essa mistura e vamos fazer a calda. Nós vamos fazer a nossa calda de caramelo. Nós despejamos meio copo de açúcar, fogo baixo e vamos esperar derreter. Aí a gente começou a derreter o açúcar. Nós vamos fazer uma quantidade pouca de calda, porque nós vamos fazer o nosso pudim em uma forma pequena. Se nós usarmos uma forma grande, não vai caber dentro da panela de pressão. Nós vamos misturando até derreter todo o açúcar. Aí já derreteu. Agora nós vamos jogar a água. Aí deixamos só um pouquinho para engrossar a calda, tá? Agora nós apagamos o fogo. A forma que nós vamos usar é essa pequena aqui, ó. Tá? Para ela caber dentro da panela de pressão. É muito fácil de ser encontrada, forma pequena assim. Então, com a calda ainda quente, nós vamos jogar ela na forma. Nós vamos rodando assim para untar a forma. Vocês notem que a calda já está engrossando. Temos que ser rápido. Agora nós despejamos. Aqui nós batemos um liquidificador. Nesta forma. Agora nós pegamos um papel laminado. A parte brilhosa para dentro. E nós colocamos assim, por cima da forma. Nós colocamos papel laminado, porque senão pode ir água dentro do pudim. Para proteger o pudim, tá? Nós apertamos assim, ó. Uma dica que eu quero dar para vocês, gente. Nós não podemos fazer essa receita em forma de plástico, não. Tem que ser em forma de alumínio, tá? Tem que ser em forma igual a essa daqui, ó. Não pode ser em forma de plástico, não. Então, é muito importante isso. Uma forma de alumínio. Então, nós colocamos o papel alumínio cobrindo a forma. Nós vamos usar uma panela de pressão grande. Se você usar a panela pequena, a forma não vai caber dentro dela. Então, tem que ser uma forma pequena e a panela grande. E para colocarmos, nós fazemos assim, ó. Nós tombamos a panela. Ó, desse jeito, ó. Aí, vamos virando a panela assim, ó. Olha como é fácil. Aí, não entornou. Tá vendo como é fácil? Agora, olha as medidas, gente, de água que nós vamos colocar. Nós vamos despejar com um copo de água. Nos cantinhos da panela. E mais meio copo. Então, copo e meio de água. Despeça bem atenção nessas medidas e quantidades. Porque panela de pressão não é perigoso. Só saber usar que não tem perigo, tá, gente? Só fecharmos bastante, assim, bem direitinho. Panela de pressão é muito útil. Se sabendo usar, não tem perigo, tá? Fechamos direitinho, tá bem vedada, olha. Aí, nós vamos contar 10 minutos a partir do momento que começar a pitar. Então, vamos elevar ao fogo agora. Aqui, gente, começou a pitar o pino da panela de pressão agora. Então, nós vamos contar 10 minutos a partir de agora. Não podemos esquecer, não, tá? Já se passaram 10 minutos, o pino está chiando. Então, nós vamos apagar o fogo. Nós não vamos mexer na panela, não. Vamos deixar esfriar sozinha. Só vamos abrir, depois que ela parar de fazer esse barulho, perder a pressão. Que aí ela vai acabando de cozinhar o nosso pudim. Aqui, gente, já saiu toda a pressão da panela, olha. Então, nós vamos abrir. A panela já esfriou, gente, olha. Então, nós fazemos assim, olha. Viramos a panela e tiramos o pudim assim, olha. Tá? Ainda ficou um pouquinho de água, tá vendo? Não secou totalmente, não. Por isso que nós temos que deixar 10 minutos, que é o tempo para cozinhar o nosso pudim, sem secar a água. Olha que bonito, gente. Então, nós fazemos assim. Não é para desenformá-lo, não. É para facilitar na hora que for desenformar. Nós vamos levar à geladeira por duas horas. Já se passaram duas horas que o nosso pudim está na geladeira. Mas se tiver muito calor, se quiser fechar mais tempo, pode, tá? Nós vamos fazer assim, olha, para ajudar a desenformá-lo. Agora, nós vamos desenformá-lo. Vocês viram como ficou bonito o nosso pudim, gente? Agora, nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, que consistência, olha. Aqui, nem parece que foi feito na panela de pressão, né, gente? Parece que foi feito do modo convencional mesmo no forno, hein? Olha aqui. Nós recebemos mais de 300 solicitações para esta receita. Pudim de leite condensado na panela de pressão. Muito rápida, gasta pouco gás. Fica muito saboroso. Então, esta é a nossa receita de hoje. Pudim de leite condensado, feito na panela de pressão. Uma receita muito gostosa, muito fácil e rápida de fazer. Então, aqui você vai. Não, nem. Vamos fazer.